Bom, galera, boa noite. Meu nome é Thiago, voltando aí pra gravar mais um vídeo aí pra vocês aí. Hoje nós vamos falar desse cara aí. Vocês viram? Não. Esse cara mesmo. Kim Kataguiri ou Kim Katapiroca, né? Surgiu aí, né, em meados aí de 2016 aí com a galera do MBL. Uma galera que eu apoiei pra caramba, já fui pra minha manifestação. E hoje em dia essa galera aí, eles gostaram do poder. Você percebe que eles gostaram do poder. Eles já colocaram aí pra deputado Arthur Duvaldo, Mamãe Falhei lá, né? Ou Mamãe Falhei. Holliday, que hoje em dia não faz parte. Tem o Rubinho, que também é político. E assim vai. Eles querem colocar na turma deles. Eles querem o aparelho, o aparelhar. O que acontece? Hoje em dia eles viraram as costas pro presidente, mas quando precisaram do presidente, eles estavam lá tirando foto, fazendo arminha. Acho que o presidente não deu um cargo pra nenhum da galera deles lá. Então eles, né, hoje em dia eles demonizam o presidente. Mas tá com quem? Tá junto com o Rodrigo Maia. Fala que o presidente se juntou com o Centrão, mas eles tão junto com o Centrão. Né? Sentou no colo lá do Rodrigo Maia. Deu nota... Deu nota 8 pro Rodrigo Maia. Né? O nosso famoso Botafogo. E... Tem um vídeo do Emílio que é show de bola. O Emílio, né, foi profético. Veja aí o vídeo do Emílio aí, que o Emílio foi profético. Mas como é que vocês vão fazer isso pra mudar? Vocês vão se associar às raposas? Não. Porque o que eu vejo, o que eu tô vendo, é o seguinte. São caras de boas intenções, boas ideias, jovens, cheios de esperança, entrando na política. Quando você entra na política, vem a raposa velha, te seduz, meu amigo. Na minha época era o Lidberg. Não acha, não acha que você não vai ser seduzido pelas raposas. Porque as raposas sabem como cuidar do galinheiro desde que o mundo é mundo. São elas que cuidam da gente. Aí, Emílio, eu acho que você tá com o seu niilismo político atacando de novo. Não tem com o meu niilismo político. Um pouquinho, você vai querer... Porque se você não tem nenhuma alternativa... A única alternativa que tem pra mudança é a política, Emílio. Se você demonizar, assim, de uma maneira... Ah, não, qualquer um que entre vai tá lá dominado pelas raposas, então a gente não pode fazer nada. Isso só beneficia a Renan Calheiros da vida, que já é o coronel, nunca vai perder a eleição. Você vai sentar com um político velho, ele abaixa tua calça e te come sem ser... De carca, de carca. Você chega lá cheio de ideal. Ele te dá uma carcada. Ele te dá uma carcada tão gostosa. Você sai mancando e fala, puta cara legal. É, mano. Você entendeu? É isso que eu tô falando. Bom, vocês viram aí, né, como que foi o vídeo. O Emílio foi na mosca. E hoje em dia é o que acontece. Esse moleque aí, hoje em dia, ele tá junto com quem? Tá junto com a esquerda, fizeram a manifestação lá na Paulista. Fizeram a manifestação na Paulista, subiram no palco junto com o Ciro Gomes, Orlando Silva, né? E veja só com quem eles se juntaram hoje em dia. Por isso que eu falo, é muito importante que a gente saiba em quem vai votar hoje em dia. Tá aqui, ó. O Homem Cueca, Benedita, Gleisi Hoffman, Acoxa, Jandira, Talíria. Talíria é aquela deputada lá que quer legalizar o roubo, né? É, vamos ver mais aqui. Tá aqui o dia que eles pedirem impeachment. Tava tudo junto com essa galerinha. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Junto com essa galerinha aqui, ó. Como vocês podem ver. Ó com quem ele tá junto. Tá junto com... Tá ali ele aqui, ó. Daisy Hoffman. A máscara cai dessa turma, cara. A máscara cai. Com quem tá junto? Tá junto, ó. Quer ver? Hoje em dia são tudo chegado. Tá junto com o Frota. Com o Fruta, né? Tá junto com a Joyce Hasselman. Eles viviam brigando. Como tá aqui. Né? Que foi aquele vídeo lá que ele se projetou aí pro... Pro... Pro cenário aí. Todo mundo pensou que ele ia ser um... É, puto, o moleque é foda. Não sei o quê. Falando do Jean. Recentemente, o deputado Jean Willis, aquela figura patética, disse no seu programa igualmente patético, que tava indicando... Na minha opinião, o mais patético é você. Porque, pelo menos, o Jean, a gente já sabia o que ele era. E você enganou, pô. É, genado, porque a Folha deu espaço pra um garoto de 19 anos. Um garoto de 19 anos líder de manifestações, um garoto de 19 anos analfabeto político. É um garoto de 19 anos que ganhou espaço na Folha. É, genado, de uma certa forma, a gente tem que concordar com você também. Porque esse moleque se juntou, mas quando precisou, tava aqui, ó. Quando precisou, tava aqui, ó. Foi na casa do presidente. Tá aqui, ó. Mamãe falhei aqui junto. Aqui, ó. Aqui os caras. Foi na manifestação que ele saiu enxotado. Tá aqui junto com a nossa maior traidora, eu votei nessa mulher. Mas aí depois, aqui, ó. Os caras são tudo tucano. São tudo tucano. Aqui, ó. Quando precisou, tava junto com o Eduardo. Com o pastor Feliciano. Por isso que eu falo, gente. É muito importante... Que a gente venha analisar hoje em dia... Em quem a gente vai votar. Porque eu acho que 2018 não pode repetir. Porque muitos enganaram os eleitores, né. Do presidente. Eu... Eu mesmo fui enganado. Teve pessoas que eu votei que... A maioria que eu votei, né. O meu voto foi jogado fora. Eu votei no Olímpio. No final do Olímpio. No traidor. Eu votei na Joyce Hasselman. Eu votei na Janaína. Mas a Janaína é meio doidinha. Não entendo muito bem a Janaína. Mas ela... Sei lá. É estranho. Mas não votaria de novo nela, não. Então, gente. Tá vindo uma galera boa aí. Apoiando o presidente aí. Nós temos que ficar atento. É... Analisar bem quem tá do lado do presidente. Que eu acho que dessa vez... A gente não vai se enganar. Se enganamos com muita gente. Então, esses tipos aqui, ó. Esses tipos aqui, ó. A gente tem que expurgar da vida política. Tem que expurgar. Prestar atenção e... E tirar. Tirar da vida pública. Porque esses caras, eles querem o poder. O movimento bumbum livre. Eles querem o poder. Entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento. Esse ano vem... Vem... Vem coisa boa aí. Se Deus quiser. Né? Tá aqui, ó. A manifestação lá. Que foi pífia deles. Cadê? Cadê o Ciro Gomes? Cadê o Ciro? Ciro. Importante. Cadê o Ciro? Cadê o Ciro? Cadê o Ciro? Bom, o Ciro Gomes subiu no palco com eles, né? Os caras estavam juntos. Cadê a manifestação deles aqui? Os caras estavam juntos com o sindicato. Cadê, ó? Vamos ver aqui a manifestação. Olha aqui, ó. Fora Bolsonaro. E o cara tava junto com o quê? Com a CUT, com o MST. Então, aqui, ó. Tá aqui a Joyce aqui escondidinha aqui. Pensando que ninguém vai te ver, né? Danado. Tá aqui escondidinha. Bom, gente. É um vídeo rápido aí mesmo, que eu não gravei ontem. É... Só pra mostrar mesmo aí, quem é esse cara, né? Em quem a gente, né? Vem... Vem... Vai votar. Prestar muita atenção. Ciro com o MBL. Vamos ver aqui. Só pra ver se a gente acha ele aqui. O dia que ele tava junto lá na manifestação do MBL. Manifestação do MBL. Tá aqui, ó. Manifestação do MBL. Ciro e Nando Moura. Esses caras... Vamos ver um pedacinho disso daqui, que é muito bom. Apesar da atriz... Cara, que cena, mano. Que cena. Mandetta e João Amoedo. O Amoedo apareceu lá. Ficou feio com aquela bandeira de sindicato atrás dele. Foi pior que em dia normal. Bom, galera. É isso aí. Atrás apenas do Ciro. Coisa rápida do Kim Katapiroca. Ciro em atos do MBL contra Bolsonaro. Vamos lá. Ciro adere em atos do MBL contra Bolsonaro. Mas outro setor da esquerda resiste à manifestação. Mas tá aqui, ó. Ai, caramba. Essa turma aí que é a terceira via. Que vai tirar o presidente. Essa nós vamos ver. Bom, só queria alertar vocês aí, né. Porque esse ano é importante. E... Vamos ficar atentos em quem a gente vai votar. Sempre vou bater nessa tecla aí. Vou fazer campanha mesmo pro presidente. Dane-se quem não gostar. Quem não quiser falar comigo. Dane-se. Vou fazer campanha mesmo. Pra aqueles que apoiam o presidente. Pra aqueles que vão se candidatar. Né. Junto com o presidente. Que vão apoiar o presidente lá. No Senado. Na Câmara. Né. Então nós vamos ficar muito atentos esse ano. E é isso aí, galera. Eu peço aí pra vocês aí. Curtir aí. Se inscrever no canal aí. Pra ajudar aí. Porque esse ano eu vou fazer campanha pro presidente. E... Quem não gostar. Não precisa assistir. Tamo junto aí. Valeu. Um forte abraço. Fui.